A esquerda e a direita, via de regra, acabam usando a mesma cartilha quando o assunto é o comportamento ético na política. As narrativas dos que se julgam diferentes e fazem discurso que são diferentes ficam bem parecidas quando eles precisam responder a acusações graves. Comecemos com o caso da vereadora Edna Sampaio, que responde ao processo que foi suspenso pela Justiça sobre quebra de decoro parlamentar. Além de dizer, como nós acompanhamos aqui agora há pouco, que a sua defesa foi cerceada, a retórica é a mesma desde o início. A petista afirma que é perseguida por ser do PT de Lula, por ser mulher e negra, mas fala muito pouco sobre a acusação de uma suposta rachadinha. Ainda tem a denúncia da ex-chefe de gabinete que, mesmo estando grávida, foi demitida. Mas, na outra ponta do espectro político, também tentam tapar o sol com a peneira. O deputado Abílio Júnior, bolsonarista de carteirinha, sai em defesa do ex-presidente no escândalo das joias, sustentando que seriam itens personalíssimos. O crime que a Polícia Federal investiga é peculato, que remete à corrupção. Segundo o parlamentar, tudo não passa de uma narrativa para atacar a reputação de Bolsonaro. Mas, até agora, não explicaram por que levaram um saco de joias dentro do avião presidencial. Espera aí, se era tudo legal, por que venderam um caríssimo Rolex às escondidas, que depois teve que ser recomprado na surdina por 50 mil dólares para ser devolvido. Mas, vamos esperar que o versículo de Lucas, que deu o nome à operação da PF, esclareça o que está obscuro, porque lá está escrito que o que está escondido vai ser revelado. Moral da história. A esquerda e a direita, que se proclamam diferentes... Olha, tem narrativas que se confundem no campo da ética.